Na região nordeste mineira, um rapaz de 19 anos morreu depois de se afogar em uma empresa, em uma represa existente numa propriedade rural. O caso foi registrado no povoado de Igrejinha, área rural de Poté, Fantoni. Militares do Corpo de Bombeiros de Teófilo Antônio resgataram o corpo de um jovem de 19 anos que morreu afogado numa represa, numa área rural a 20 quilômetros do centro de Poté. Segundo informações, ele, mas alguns parentes e até amigos, estavam em um barco improvisado com metade de um tambor de plástico e decidiram tomar banho. O problema é que na hora que o jovem pulou na água, ele começou a se afogar. Algumas pessoas tentaram fazer o resgate dele, mas não foi possível, ele desapareceu. E na manhã desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar o corpo dessa vítima que foi encaminhado ao IML de Teófilo Antônio. O Comando do Corpo de Bombeiros recomenda, aliás, o Comando do Corpo de Bombeiros não quer que ninguém fique privado do seu momento de lazer, de distração, ou de se refrescar com as temperaturas que estão começando a aumentar aqui na região do Vale do Mocuri. Mas que isso seja feito com segurança. E aqui também os nossos sentimentos à família da vítima. Com as imagens de Victor Cruz, Fantoni Pesco, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. Obrigado, Fantoni. Obrigado.